Olá pessoal do Agro, olá você que trabalha com cana-de-açúcar, você que é produtor ou técnico que trabalha com cana-de-açúcar. Eu quero esclarecer para vocês aqui que teve uma pergunta bem bacana hoje na internet e que pode ajudar com que você entenda qual é o nosso trabalho. Hoje uma pessoa na caixinha de perguntas do Instagram perguntou para mim, ó Fernando, eu achei que você trabalhasse com controle biológico, mas eu vi você recomendando uma aplicação de fisiológico. Na verdade não, eu não trabalho com controle biológico, eu trabalho com MIP, com manejo integrado de pragas. Eu sou realmente um grande defensor do controle biológico, mas eu acredito que nem sempre, que na maioria dos casos, nós não conseguimos resolver o nosso problema de broca da cana-de-açúcar somente com controle biológico. Eu repito, sou um defensor do controle biológico, acredito que sempre que você pode matar uma barata com o pé, você não pode usar inseticida e eu penso justamente dessa forma. Mas no controle de broca hoje está quase que impossível você ter um bom, você ter sucesso no controle de broca somente com o biológico. Então nós trabalhamos com MIP, com manejo integrado de pragas. Nós integramos vários meios de controle para o controle de broca, tá certo? E entenda o seguinte gente, o ciclo da broca é extenso, nós temos várias fases do ciclo e quando você trabalha com controle biológico de cotésia, você pega uma fase, mas deixa todas as outras fases descobertas. Quando você trabalha com um parasita de ovos, você pega uma fase, mas deixa todas as outras fases descobertas. Quando você trabalha com um fisiológico, que pega a broca no seu estágio infestante, antes de entrar na cana, ele ataca essa fase do ciclo, mas deixa todas as outras fases descobertas. Agora quando você trabalha cobrindo o maior número de fases do ciclo da broca, você tem maior chance de ter êxito, tá? Então nós trabalhamos com MIP, com manejo integrado de pragas, sempre que possível eu procuro fazer esse manejo usando formas biológicas, mas nem sempre é possível. Então nós usamos muito, mas muito mesmo aqui fisiológico, tá? Você entende de classificação? Existe o produto lá na classificação químico, existe o fisiológico? Eles têm alguma diferença, né? Só que eu tenho um princípio, eu não uso nenhum produto que de repente prejudique o meio ambiente, eu não uso nenhum produto que de repente prejudique, mate outros inimigos naturais, porque isso é muito importante. Se você trabalha com controle biológico, você não pode usar produtos que matem esses controles, essas formas biológicas de controle, né? Não faz sentido eu fazer o controle biológico com cotésia, com tricograma e com outros, e depois eu aplicar um produto químico que mate esses agentes biológicos aí, né? É atirar no próprio pé. Então, sim, eu trabalho com MIP, que é o manejo integrado de pragas, e sempre que possível nós usamos fisiológico, produtos de classe fisiológica, né? Que não agridem o meio ambiente e que também não prejudicam os inimigos naturais, ok? Bom, você deve estar se perguntando, mas quem é esse cara? Eu sou Fernando Tino, eu atuo na área de controle de pragas, eu trabalho como gerente, já trabalhei como gerente de usinas no Brasil e fora dele, tá? Eu comecei minha carreira trabalhando com cana-de-açúcar aos 17 anos, sou filho de produtor, antes de eu entrar com 17 anos em uma usina, eu já era filho de produtor, já nasci no campo, eu sou um cara que dedicou a sua vida inteira ao agronegócio, mas principalmente a cana-de-açúcar e as pragas da cana-de-açúcar. Sempre trabalhei nesse setor de controle de pragas aí. Há 20 anos montei a Bioflora Agronegócio, que é uma empresa totalmente diferente, né? Nessa empresa eu criei uma metodologia de controle de pragas da cana, que é a PT-3A, é incrível essa metodologia, tá? Nós temos hoje mais de 30 mil hectares de cana que está sob nosso controle, nós cuidamos dessas canas, tá? Nós somos responsáveis pelo controle de pragas desses canaviais aí. Além desse trabalho, a Bioflora Agronegócio, ela também tem uma linha de pesquisa e ensino. Eu gosto muito da área de pesquisa, tanto é que eu que desenvolvi essa metodologia. E a área de ensino também. Nós temos cursos, treinamentos, nós temos palestras, nós temos cursos tanto gravados quanto presenciais. Então nós estamos focados muito aí na área do ensino, porque nós acreditamos que o ensino, né? Que a educação muda o mundo e por isso nós estamos tão focados nisso. E falando em cursos, acaba de ser disponibilizado aí o curso de controle eficiente da broca da cana-de-açúcar. Um curso onde eu ensino o que eu aprendi em toda a minha carreira. Um curso muito mais prático do que teórico, mas um curso que tem muita teoria também. Esse curso é composto por mais de 30 aulas gravadas. Nós temos um suporte muito bom para esse curso. Então se você é produtor de cana e quer reduzir o ataque de broca, compra esse curso. Se você é técnico, agrícola, agrônomo, trabalha com a cultura de cana-de-açúcar, com broca da cana-de-açúcar, compra esse curso que vai alavancar a sua carreira. E se você é um estudante de agronomia, está se formando ou já se formou em agronomia ou biologia, compre esse curso que vai realmente te preparar para o mercado. Vai fazer com que você entenda tudo o que você precisa saber para entrar no mercado de trabalho. Lembrando que esse mercado de palestrante na área de controle de pragas da cana é muito carente. Nós temos poucos bons profissionais e eu quero preparar não somente o produtor de cana-de-açúcar, mas eu quero também formar formadores de opinião. Você encontra esse curso nosso, o link está lá na bio do Instagram. É um curso muito em conta, é um curso econômico. Ele custa, se eu não me engano, 12 vezes de R$99,00 ou R$997,00 à vista. É um curso que vale muito a pena você adquirir porque esse talvez seja um dos melhores investimentos que você faça na sua vida. Grande abraço e espero te encontrar lá no curso Controle Eficiente da Broca da Cana-de-Açúcar. Controle Eficiente da Cana-de-Açúcar. E aí Eu vou te encontrar lá no curso. Eu vou te encontrar lá no curso.